Brasileiros, ouro, ouro pra todos vocês. Peraí, galera, todos não, só os 36 milhões de brancos que gostam de mulher. Quem tá aqui comigo é a Ângela. Ela traduz pra língua gestual e passeia meus cachorros. Ângela, fala aí que vamos ter um Natal super maneiro e com paz e amor pra todo mundo. Dando porrada na boca da esquerdalha de preto, gay e de mulher. Sede. Isso daqui não é cachaça não, como diz a canção. Sim, porque você pode pôr água na boca. Não pode é por homem se for homem, nem mulher se for mulher. Tá na Constituição da República Federativa do Brasil e num filme do meu ministro Frota em que ele não dá pra viado não. Gente, como o presidente eleito de todo brasileiro branco e rico, eu quero dar um presente bem bacana pra vocês. A gente não tá celebrando o Natal de 2018, não. A minha primeira decisão, como Donald Trump brasileiro, é ser o melhor Papai Noel de sempre. E qual é o presente? Nosso país vai avançar no tempo e passar a viver no ano de 1964. Esquece 2018. A partir de hoje, estamos em 1964. Olha só, 1964 foi um ano bem porreta pro Brasil. Tinha uma ditadura boa, boa, gostosa, gostosa, gostosa. Não tinha a esquerdalha chateando. Não tinha João Kleber na televisão. Gente, 1964 é o futuro. 64 vai ser o ano em que o Brasil vai aprender a fazer pistolinha com a mão e a rezar de mondada com a esposa, a xingar viado e a cuspir monumento português que nem minha futura ministra Maitê Proença. E agora, como manda a minha Bíblia Sagrada, autografada por Cátia Aveiro, eu vou presentear a Ângela com presente bem adequado à infelicidade dela ter nascido com vagina e útero, de ser mulher. Minha tradutora e nutricionista Ângela é quem pega no tacho, porque ela é mulher. E mulher que pega no tacho, tá? Foi assim que Deus quis. Vamos então passar já pra 1964, valeu? A contagem será feita por tiro do exército em traficante. Passa a bala! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Adeus 2018! Olá! 1964! É esse o meu presente pra todos! Com exceção de traficante, preto e viado. Ângela! Aqui está o seu presente! Pega no tacho e vai na cozinha fazer aquele vatapá gostoso, tá? Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Gan hum! High five! Não, não, não.